Olá pessoal, eu sei que faz tempo que a gente aí não se fala, né? Eu vou dar uma dica bem legal pra vocês hoje sobre as terríveis enxaquecas, né? Eu sei que tem muita gente que assiste o meu canal que sofre muito com enxaqueca. Então, essa dica vai pra você, principalmente aquela enxaqueca, gente, que pega a área dos olhos. E eu já expliquei pra vocês num outro vídeo que essa enxaqueca que pega a área dos olhos, pra medicina tradicional chinesa, é uma enxaqueca de fígado, de vesícula biliar, né? Então, olha, a dica que eu vou dar é bem simples, vocês vão fazer uma automassagem, um doim, nessa região do olho, tá? Só isso vai resolver, não, mas vai trazer um grande alívio pra você. Você vai pegar sua sobrancelha aqui, ó, você vai correr o dedo. Você percebe que você corre o dedo, você vai cair num buraquinho. Esse aqui é um ponto extra da medicina chinesa, que é também chamado aí de espinha, popularmente de espinha de peixe. Você cai aqui, ó, caiu num buraquinho. Você vai pressionar esse buraquinho durante uns 60 segundos. Você conta até 30, vai doer bastante. Às vezes dá um pouquinho de tontura, um pouquinho de náusea, conta até 30, descansa. Aí você vai novamente no mesmo pontinho e vai pressionar. Outro pontinho, olha, você vai vir aqui, ó, no começo da sobrancelha, ó, tá? Dos dois lados. Vai pegar aqui assim, ó, vai pressionar em direção, olha, a cabeça. Mesma coisa, 30 mais 30, 60 em segundos. Faz 30, descansa e faz mais um pouquinho. E depois você vai vir aqui, ó, nas têmporas. Terminando a sobrancelha, olha que a gente cai aqui nesse buraquinho aqui, ó, tá? Dos dois lados, ó. Tá? Esse fundinho que a gente tem na cabeça. Nós vamos vir com o dedo aqui, ó, e vamos pressionar. Esse daqui já é bem conhecido, esse pontinho. E vocês vão pressionar e massagear. Tá? Aí você pode vir também sobre os olhos e pressionar. Mas não com tanta força. Aqui é uma pressãozinha leve, tá? Apoio da mão. Faz. Soltou. De novo. Uma pressão leve. Soltou. E tenho certeza que quando você terminar essa automassagem, vai ter aliviado muito a sua dor de cabeça. E além dessa dica, eu vou falar pra vocês sobre se você quer fazer isso que eu faço, até pra se cuidar, ou talvez pra cuidar do outro, tornar uma nova profissão, aproveita agora, que é dezembro, que os meus cursos estão numa super oferta. somente até o dia 31 de dezembro, não deixo pra última hora, tá? São três cursos que eu tenho online. Auriculoterapia, reflexologia e mocha. Se você é um ex-aluno meu, também às vezes é um aluno presencial, e o material que você vai ter contato, muito maior até do que é dado na aula presencial. Principalmente aí quem fez a auriculoterapia, vai ter uma gama de mais de 30 vídeos falando sobre os fundamentos da medicina tradicional chinesa. Se você quer mudar de profissão, agora é a hora, porque o preço, ó, mais baratinho do que uma bobagem que você vai gastar aí de presente pros outros, e às vezes pra você mesmo. Às vezes você acaba comprando uma roupa que no fim você não gostou, não vai usar. E é uma forma que você vai aumentar a sua renda. Os cursos estão sensacionais, e quem já foi meu aluno pode confirmar pra você. Eu vou deixar aí embaixo, eles estão com 50% de desconto, eu vou deixar aí embaixo os links, mas eles só valem até dia 31 de dezembro. Eu vou deixar aí embaixo o link e o cupom de desconto, tá? Pra você vir com a gente fazer esse curso e melhorar a sua vida. Dá esse presente pra você. Se você quer saber de mais dicas aí também do meu canal, é fácil, é só você mandar uma mensagem, conversar, e a gente, eu vejo se faço um vídeo pra você sobre aquilo que você tá me pedindo. E se você quer ajudar meu canal, não se esqueça de se inscrever, de dar um like aí, gostei, e compartilhar. E agora, meu canal tem aquele valeu demais, né, que você faz uma pequena contribuiçãozinha, pro crescimento do meu canal. E você também pode ser um membro do meu canal, que aí sim você vai ter muito mais facilidade pra tá pedindo vídeos, vai ter vídeos aí exclusivos dentro do meu canal, pra quem é membro. Tem uns cursos aí gratuitos que você vai se surpreender. Então, venha fazer parte aí da minha família. Um beijão e até o próximo vídeo.